Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA Vice City Eu tô aqui na Munation pra fazer o desafio de tiro Só que nessa Munation aqui de downtown Tem que ser nessa aqui Pra você fazer o desafio do stand de tiro Tem que bater a pontuação de 45 pontos Pra iniciar esse desafio é só entrar aqui na Munation e ir até os fundos Chegar nessa marca rosa Que já vai começar o desafio Tem que fazer 45 ou mais pontos E aí 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 Consegui Consegui 46 pontos Deu certo Ó Eu ganhei habilidade de recarga rápida Agora eu posso recarregar a minha arma muito mais rápido Eu vou lá na rua dar uma testada Vou fazer um teste Vou fazer um teste aqui com as armas Recarrega bem mais rápido É que agora tu com pouca munição não dá pra testar direito Mas É muito útil isso Além de recarregar Além de recarregar as armas mais rápido Claro Isso aqui conta também para o 100% E também nesse episódio eu vou estar fazendo Um requisito necessário para o 100% Que é o roubo a 15 lojas Tem que fazer Tem que roubar 15 lojas no jogo Então eu vou estar fazendo Mostrando a localização E fazendo isso A primeira loja está nessa localização aqui Lembrando que não precisa ser nessa ordem Você pode fazer qualquer ordem Desde que sejam 15 lojas E não pode repetir nenhuma Se você roubar a loja É só chegar aqui Vai estar o carinha no caço E aponta a arma para ele Vai começar a dropar a grana Aí já deu certo Agora é só Já deu duas estrelas de procurada É só fugir agora E ir para a próxima loja E ir para a próxima loja A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.